O novo jornalista da Globo News ontem soltou uma informação e a Globo publicou dentro das suas redes sociais, foi ao vivo, detonou o Inácio e mostra uma fase que a gente está vendo dentro da Globo, jornalistas, mostrando a verdade do que Inácio é capaz. Se ele apoia toda a fraude que aconteceu na Venezuela, isso palavras de jornalista da Globo, colunista da Globo News, aqueles que ficam no meio daqueles bando de lacradores ali e tal, ele é capaz de fazer outras coisas. Falou abertamente, é a primeira vez que eu vejo, assim ó, estampado, para não esconder nada de ninguém. Gente, está acontecendo coisas dentro desse ninho político aí, que muitas vezes a gente nem imagina. Eu falo sempre aqui no canal que 10% que acontece, chega para a gente, muita coisa fica escondida, coisas até que a gente vai descobrir bem depois, daqui anos. Mas as coisas estão saindo do controle, Inácio não está conseguindo controlar mais nada. E nós estamos vendo esta nova fase bem diante dos nossos olhos. Tudo aí, ó, nítido, para todo mundo ver. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês dentro da Globo News, naquele ninho de lacradores. Vou mostrar tudo aqui, vai compartilhando esse vídeo, muitas outras informações. Solta o dedinho no like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. O comentário de vocês é o mais importante, deixa aqui logo abaixo. Antes, eu tenho uma oportunidade para você. Que quer trabalhar com algo novo, está procurando, né, formas de poder trabalhar, meus amigos, aqui na internet, aqui com o mercado digital, uma das profissões mais prósperas, que nós temos à disposição. Então, quantas pessoas, a gente, vocês mesmos acompanham nas redes sociais, que tem diversos casos de sucesso, conseguiu a independência financeira, conseguiu progresso através do mercado digital. Muitas são elas. Mas, para isso, você tem que ter uma pessoa que vai pegar na sua mão, ter toda a paciência. Não é aquelas coisas chatas que a gente vê, aqueles cursos, né, com teoria sem fim, não. Então, algo moderno, que você vai ter, realmente, uma satisfação em aprender, porque é algo novo, com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil. São muitos os exemplos que a gente passa aqui. Olha o nosso amigo, o progresso que ele teve com pouco tempo, né, que ele fez. Toda essa preparação já está ganhando de 400 a 600 dólares. Aí, poucos dias que ele aplicou o método do Tiago Gomes. Aí, eu coloco sempre esse exemplo, né, que é muito evidente o caso da Ana. A Ana já está faturando mais de 2 mil dólares por mês, trabalhando aqui no Brasil. Vamos lembrar que o dólar está mais de 5 reais e 70 centavos. Para tudo isso, meus amigos, precisa uma pessoa com preparo. Você vai conseguir, sim, transforme numa segunda fonte de renda. Logo, você transforme a primeira e tem a aula gratuita para todo mundo, para todo mundo aproveitar imediatamente essa oportunidade. O link está aqui logo abaixo. Vai lá, faça a sua aula gratuita para você sentir realmente como é. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque é dinâmico para a Dedéu. E depois, vocês vêm aqui falar comigo. Eu tenho certeza. Assim como essas pessoas, você vai conseguir vencer também, tá? Vamos lá. Notícias e informações, só lembrando que nós somos pré-candidato a vereador pelo PL aqui de São José do Rio Preto. O PL nos convocou para essa missão. Gente, é o nosso país que está começando uma nova fase e tudo começa nas cidades. Nós não moramos no Estado, não moramos na União. Modo de dizer, né, meus amigos, nós estamos na cidade. E o reflexo de 2024 será todo em 2026. O presidente Bolsonaro vai voltar sim. Eu nunca perdi as esperanças e eu tenho certeza absoluta. Tem muita coisa acontecendo e a gente vai realmente conseguir. Olha só que bacana. O Ramagem, por exemplo. O Ramagem é uma das pessoas mais queridas aí do presidente Bolsonaro de confiança. escolheu a vice e eu achei maravilhoso. A Índia Armelal, lá no Rio de Janeiro. Meu povo aí do Rio de Janeiro, a minha segunda maior audiência. A minha segunda maior audiência. Olha que bacana. A Índia Armelal, que também é do PL, também é do PL. É uma ótima pessoa. Eu acompanho o conteúdo dela nas redes sociais há muitos anos. É uma pessoa extremamente coerente, honesta, íntegra, assim como o Ramagem. Vai ter uma mudança danada aqui em todo o Brasil. O presidente Bolsonaro vai levar muitas prefeituras. Muitas. Aqui na nossa cidade, o nosso querido Fábio, coronel Fábio Cândido, foi escolhido a ser pré-candidato aí do presidente Bolsonaro. Já esteve aqui várias vezes, né, no nosso podcast. Uma pessoa maravilhosa, que trabalha há anos aqui na cidade, comandou todo o interior aqui da nossa região noroeste. Meus amigos, o Bolsonaro vai surpreender e, automaticamente, vai mostrar para todo o Brasil. Eu falo assim, ué, mas você não é o querido, Inácio? Por que eu fiz mais prefeituras do que você? Vereanças. É o homem, meus amigos. E com o homem não tem brincadeira, não. O presidente Bolsonaro é fora de sério. Eu fico muito contente, porque enquanto o Bolsonaro leva milhões, esse homem é vaiado lá no Chile. Mostrei ontem aqui. Chuva de vaias para ele. Nem no país dos outros o cara deixa de ser vaiado. Nem no país dos outros. O cara saiu daqui, foi lá, ó. Acho que, pelo menos aqui no Chile ninguém vai me vaiar. Aqui eu vou ser bem recebido. Ele não foi uma vez. Foi revaiado duas vezes. Chegou lá na cerimônia, na hora que anunciou o sujeito representante do Brasil, Inácio Lula da Silva. Aí depois ele começou a caminhar lá com o presidente do Chile. Eu mostrei aqui. Vejam só. O cara não pode tomar uma cotubaína. Não pode tomar uma cotubaína. Na esquina, num boteco. E a gente fala muito aqui no canal, meus amigos, da cotubaína que o Inácio não pode tomar. Falei ontem aqui. Cotubaína original é essa aqui, ó. Da nossa terrinha. Essa é a primeira cotubaína. Aqui de São José do Rio Preto, ó. Guaraná da arco-íris. É uma delícia a cotubaína. Então o Inácio não pode chegar lá no boteco. Não pode chegar lá no boteco. Pode dizer, ó, me dá uma cotubaína aí. Porque o cara tá enrolado. E, ó. Faço jabá de graça mesmo, porque é muito bom esse refrigerante, meus amigos. Ó. É uma delícia. É sabor da infância. É o sabor da infância. Enquanto o Bolsonaro pode tomar ela sossegado. Ó, a cotubaína aqui, ó. A cotubaína bonitinha, deliciosa. Ó, é refrescante. Aqui, ó. Se estiver aqui na cidade, não perde uma oportunidade, não. É uma delícia esse Guaraná. É uma delícia. Então é isso que a gente vê. E a coisa tá ficando tão feia pro lado dele, mas tão feia, que nem ele, nem ele, o Joel Pinheiro, foi contratado da Globo agora há pouco tempo. Se ele tivesse colocado nas redes sociais dele, a gente já iria ficar, é, 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 realmente, é com uma pulga atrás da orelha. Mas ele falou ao vivo. E a Globo colocou o print dentro das redes sociais da própria Globo. Olha o que o Joel Pinheiro fala aqui. Grave, grave. Comenta a postura... Ó, Joel... Joel Pinheiro comenta a postura do Brasil sobre a eleição na Venezuela. Abre aspas. Se o PT celebra uma eleição farcesca como essa, o que impede ele, Inácio, de fazer a mesma coisa aqui no Brasil? Entendeu? Olha só. Essa é a pergunta, a dúvida que surge para milhões de eleitores brasileiros. A Globo já está falando claramente que se Inácio apoia fraude na Venezuela, ele pode muito bem apoiar fraude aqui. Porque o que está acontecendo na Venezuela aconteceu aqui. o Maduro falando em regular redes sociais, a todo instante o que a gente mais escuta dessa turma é eles falarem vamos regular rede social, vamos regular rede social, vamos regular. E por quê? Porque realmente aqui eles não têm vez. O povo está aqui. O povo está aqui. E agora eu acredito que o Joel, né, é... para a Globo ter colocado aí a opinião de outros jornalistas também. Porque veja bem, se ele tivesse colocado nas redes sociais dele, já seria meio esquisito. Né? Para a Globo. Mas a Globo foi lá e colocou a fala dele tudo ao vivo e ainda replicou dentro do X da própria Globo News. Está acontecendo uma coisa extraordinária. Gente, ditaduras pelo mundo tendem a cair nesse momento. eles estão tentando salvar o Maduro. Esses tiranetes. O Inácio a gente sabe muito bem. O negócio dele ele está borrando de medo. Do Maduro abrir o bico. Não é aqui no Brasil que ele estará complicado. É internacionalmente. O negócio é bem mais extenso do que a gente está pensando. Mas, por exemplo, vocês viram o que aconteceu em Bangladesh ontem? Derrubaram a ditadura lá? Olha só. Ditadura socialista de Bangladesh. acaba de ser derrubada. Ficaram 15 anos no poder. O povo se juntou, se uniu. Olha só. Olha só a manifestação gigantesca. O exército deu todo o apoio e derrubaram a ditadura de lá. Era uma mulher ditadora e o povo ficou livre. Olha. Parlamento de Bangladesh invadido e tomado por manifestantes sem armas que conseguiram derrubar a ditadura da primeira ministra Sheikh Rashina encerrando um governo ditatorial de mais de 15 anos. Não foi golpe. Foi o fim de uma ditadura. Olha o povo aqui tomando as rédeas. Porque ninguém mais, em nação nenhuma do mundo, aguenta. Eles sempre, olha aqui, o golpe só foi possível porque militares abriram caminho para a população derrubar o socialismo. Ninguém mais aguenta. Vamos ser aqui, claro. você trabalhar para a Dedel os caras falando que vão trazer progresso, trazer empreendedorismo, que as pessoas vão isso, que as pessoas vão aquilo. Enquanto eles nadam, mergulham no dinheiro com o suor do alheio, o povo padecendo. A mesma coisa, por exemplo, que eles estão fazendo com os atletas. Os caras lá representando o Brasil, dando o sangue para trazer uma medalha, consequentemente, eles conseguem um progresso extraordinário. Vários já são os medalhistas e eles estão de parabéns, sendo de esquerda, de direita, eu estou torcendo aí para eles. Mas, estão deixando 27,5% do que eles estão ganhando com o próprio suor para Inácio bancar a viagem de lua de mel para ele e para a Janja. Quem que admite isso? Então, o povo se esgotou, chega de sustentar político parasita, que não faz nada, que não faz nada, e fica com aquela conversinha de democracia, que eu cuido dos pobres. Não cuida... Olha, porque ontem, ontem foi estampado para todo mundo ver o que Inácio pensa do seu próprio povo, o nordestino que votou nele. Olha aqui, ele esculachou todas as nossas secretárias domésticas. Todas, 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 olha ali, o presidente Bolsonaro colocou. São imparáveis. Se fosse o tal de Bolsonaro dizendo que o nordeste exporta domésticas, o mundo viraria abaixo. Mas como é o etílico distribuidor de piques a jornalistas, amigos e filhotes do sistema, tudo bem. O PT passou quase duas décadas no poder castigando o nordeste com promessas vazias, empobrecendo, sede, fome, dependência e atraso. E hoje faz isso. Olha o que o Inácio falou. Que o nordeste não quer exportar doméstica. Olha que absurdo. Então é importante dizer agora, o nordeste está de cabeça erguida e o nordeste não quer exportar empregada doméstica. Ele quer exportar professor, físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes ou seja, uma doméstica não é importante? Um engenheiro, um médico, é importante e a doméstica não? Olha aqui, gente, ele se entrega, ele mesmo se entrega. Dá um microfone para esse homem, é a maior perdição. Ele mesmo vai se entregando. Olha lá. Sou físico, químico, médico, engenheiro, pessoas importantes. Tirem suas próprias conclusões. Outro dia ele estava esculachando os ajudantes-geral. Quem é que quer ser ajudante-geral? Ele vai esculachando, ele vai falando por um improviso. Sempre no meio de muita marvada, no meio da marvada sai toda essa porcaria. Porque o cara só pode estar na base de muito mé, do mé, para poder estar falando tanta borracha e absurda igual ele fala. A gente não fala aqui por falar, a gente mostra os desequilíbrios. Esse homem está tomado pelo ódio, pela raiva. Ele quer se vingar, ele não quer governar. Jamais, nunca foi a intenção é se vingar, fazer o que ele não conseguiu fazer em anos atrás. Que a imprensa dava de uma certa forma, mesmo que de maneira não tão coerente, mas ainda dava um freio. Mas hoje, eles são dependentes do nosso dinheiro para ele poder fazer todas essas arruaças. Então, doméstica não é importante. Porque o Nordeste não quer exportar doméstica. Quer exportar médico e tal, a doméstica não tem importância nenhuma. Pergunta se ele arruma a própria cama. Pergunta se ele arruma a própria cama. não lava nem as fraldas dele. Nem as fraldas dele ele lava. É os outros que lavam para ele. Respeito, rapaz, respeito. Você não lava nem as tuas fraldas e vem querer falar das domésticas aqui no nosso país. Compartilhe o vídeo, meus amigos. Compartilhe no WhatsApp, no Terga, no Facebook. Solta o dedinho no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.